Bem-vindos a parte 9 de experimentando lingeries, biquinis e tudo mais da Shein e de outras lojinhas. Começando com esse maluquinho, que eu fiz uma foto para o Instagram, então se você não me segue vai lá ver. Arroba Babi Palomas. Gente, é muito fofinho. Essa parte de cima é da Shein. Essa calcinha é da Shopee. Essa calça, gente, é do AliExpress. Gostaram? E aí, gente, comenta aqui o que vocês estão achando, porque eu sempre leio todos os comentários e eu gosto muito da interação com vocês. Vamos para o próximo. Que vai ser este bolinho. Tcharam! Eu não me lembro se eu já experimentei aqui esse conjuntinho, mas olha só, gente, eu tô com marquinha de biquíni. Eu não sei, esse aqui tá meio tortinho, né? Não sei, gente, mas eu adoro esse biquíni que foi da Shopee também. Bem sexy. Eu adoro ele. Só tem que ajustar direitinho. É que agora eu coloquei com um pouquinho de pressa pra poder aproveitar mais a luz do sol. que já tá indo embora, né? Mas é isso, gente. Dá pra ajustar, puxar mais. Gente, no meu olho fãs tem um videozinho de try-on especial pra lá, tá? Com, sem nada, botando, trocando de roupa na frente da câmera, tá bom? Quem quiser ver, é só assinar. Meu olho fãs. Vamos para o próximo. Gente, desculpa a galinha aí no fundo do vídeo, eu moro no interior. Tcharam, gente, o próximo também é esse bode da Shein. Ele é bem cavadinho. Eu acho ele muito, muito bonito. Eu fiz um ensaio de elfa com ele. E eu amei o resultado. Não esquece de checar o comentário fixado nesse vídeo, que lá vai ter todos os lugares onde vocês podem me encontrar. Tchau. Ai, gente, eu tenho que mandar um beijo também pra um fã que pediu. Eu queria mostrar esse macaquinho de academia. Bem... Ah, ele tá no avesso. Mas ele é bem, assim, franzidinho no bumbum. Vou mostrar pra vocês agora. É isso, gente. Esse é o macaquinho. Com as costas inteirinhas, abertas. Acharam que fica bom? Será que alguém vai olhar pra mim na academia com esse lookzinho? E tem que usar sem nada, tá, gente? Pra não marcar. Então é assim. A prova é de agachamento. E não ficou transparente. Aqui, gente, eu adoro esse biquíni roxo. Eu acho que ele valoriza muito coisa. Fica bem, bem bonito. O que vocês acham? Ele também foi bem baratinho, gente. Foi, tipo, 17 reais. Pronto. Gente, em conjunto, eu queria mostrar essa saia, que é muito bonitinha e sexy também. Olha isso. Lindo, né? Tô te esperando no meu olifaz, hein? Bom, vamos para o próximo. Que vai ser um conjuntinho vermelho. Gente, esse aqui é o lookinho. Ele também tem meia. Mas eu tô com preguiça de colocar. Gente, essa calcinha preta... Não, faz parte, tá? Mas é que... Opa. Tá com foco. Mas é que pro YouTube eu preciso colocar pra poder mostrar a parte de trás pra vocês. Se não, é impossível mostrar, mas a calcinha preta não faz parte. Alguém nos comentários falou assim... Volta a levantar a perna, que te valoriza bastante. Então, por isso que eu tô fazendo de novo. E aí, gente, o que vocês acharam? Qual a nota? Ele tem essas fitinhas aqui também, ó. Gente, eu não sei se a luz tá estourando. Por que eu queria usar a luz do sol, né? Mas, enfim, não deu tempo. Acho que esse foi o meu favorito até agora. Nossa, gente, que barulheira dessas galinhas, não. Comenta aí qual foi o favorito de vocês. Queria mostrar pra vocês também essa calcinha aqui. Só que, de novo, eu vou ter que usar a preta por baixo. Porque olha só como ela é linda. Só que ela é toda transparente. E atrás... Ela também é transparente. Mas ela é linda. Só queria mostrar um pouquinho, assim. E tem também o sutiã, que é igualzinho esse material aqui. E eu acho muito, muito bonito. E você? Gente, esse aqui vai ser o último conjuntinho. Que é essa camisetinha... Do Tom e Jerry. Bem bonitinha, né? Olha. Essa calcinha preta e cinza. Que eu adoro também. Adoro, adoro. Ela é da mesma lojinha daquela de boquinha da Shopee. Também foi super baratinha. Aqui, gente. É bem fofinha, né? Eu gosto bastante. Bastante. Bom, amores. Não se esqueçam de ver o comentário fixado. Eu tô te esperando no meu olho em fãs, tá? Lá você pode conversar comigo. Enfim. A gente se entende. E claro, você me vê de uma maneira especial. Que aqui no YouTube eu não posso mostrar. E não se esquece de deixar seu like. Se inscreva, compartilhe. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Pra gente conseguir chegar aí a 300 mil inscritos. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E eu vou responder os comentários agora. Dancinha da alegria.